Música Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? O vídeo de hoje é mais um vídeo dos preparativos do aniversário do Lorenzo Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês alguns guardadinhos, algumas coisas que eu vou reaproveitar Que sobraram do ano retrasado, do ano passado, né? Coisinhas que sobraram, que eu tenho aqui, que eu vou reaproveitar esse ano, tá bom? Porque às vezes vocês veem eu usando alguma coisa, algum descartável, alguma fita, alguma coisa assim Vocês veem e falam, nossa, mas a Valéria não mostrou em vídeo de comprinhas Eu não mostrei porque realmente foram coisas que sobraram E eu vim mostrar pra vocês tudo que sobrou, que eu vou reaproveitar esse ano, tá bom meus amores? Então no começo do vídeo vai deixando aquele like pra me ajudar na divulgação do vídeo E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho Pra ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom meus amores? E fica ligadinho aí no canal, você que tá chegando aqui agora, é novo no canal Fica ligadinho, você que gosta de festa, gente, fica ligadinho que tem vários vídeos aí no canal E vão vir muito outros vídeos por aí, tá? Eu tô fazendo tudo do aniversário do Lourenço e eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom meus amores? Então vamos parar de falar, né? E bora pro vídeo Então vamos lá, gente, eu vou começar aqui pelas fitas, tá? Vou mostrar tudo pra vocês que eu tenho nas cores E que eu possa estar utilizando esse ano, tá? Então eu tenho esse saquinho aqui, ó Que tem várias fitas É amarela e tem uma fita verde aqui também, ó Então aqui nesse saquinho Ó, tem fita de cetim Tem fita de cetim Tem esse pedacinho verde aqui, né? Mas nem conta o tamanzinho Tem fita pompom, ó Fita pompom amarela Tem um pouquinho dessa daqui grega, ó Tá vendo? Tem fita de cetim fina aqui É amarela Então nesse saquinho é isso Nesse outro saquinho aqui, ó Tem só fita de cetim vermelha Dessa larga aqui, ó Tá vendo? E esse fitilho vermelho Se eu precisar pra amarrar alguma coisa, né? Então são as cores que eu vou estar usando Tem esse ponto curva aqui, ó Essa passamanaria aqui Ponto curva preta Tem essa passamanaria aqui também, ó No amarelo Ó, no amarelo Tem a mesma passamanaria no vermelho Tem até bastante, gente, olha E de fita é isso, tá? Aí eu tenho também, gente Esses cortador Isso aqui ignore, né? Do Mickey aqui É porque tava tudo no mesmo saquinho Eu só peguei o saquinho pra gravar pra vocês Mas do Mickey eu não vou estar usando, não Isso aqui é porque eu fiz o ano passado Ó, aqui tem cortador Que eu vou estar colocando no kit das crianças Tem adesivo aqui, ó Adesivo É tipo tatuagem, sabe? Eu fiz, é... Dei no kit do ano passado E sobrou bastante E eu vou estar colocando nos kits esse ano de novo, gente É tipo tatuagem, ó Vou mostrar pra vocês Olha aqui, ó Tem vários desenhos, ó Tá vendo? Tem vários Aí eu vou estar colocando no kit das crianças, tá? E o cortador Sobrou Que eu tenho também corino Ó, que eu recebi Tem um bom pedaço Ó, ele tá dobrado Então eu tenho um bom pedaço no corino vermelho Tenho também, ó De balão, gente Tem um pacote fechado desse azul Então tem um pacote fechado desse azul Tem 20 unidades nesse pacote aqui E tenho esses aqui, ó Que tá sortido, sabe? Que vai sobrando Eu coloquei tudo aqui nesse saquinho, ó Aí tem vermelho, roxo e o azul, né? Que são as cores que eu vou usar Então sobrou esse pouquinho aqui também Que a gente pode estar reaproveitando, né? Tem também, gente Fitilho Né, fitilho? Não, gente E esses fechos fáceis, sabe? Fecho de arame Que é super fácil de fechar Você dobra assim E ele fecha com muita facilidade Eu acho bem mais prático, né? E fácil para as crianças também Abrir e fechar Do que você fazer alguma coisa de amarrar, né? É complicado para eles abrem E para eles fechar Então esse fechinho aqui Acredito que eles dão conta de manusear, sabe? Então às vezes eu gosto de estar fechando Algum saquinho De gloseima das crianças Com esse fechinho aqui Que é bem mais fácil Até para a gente, né? Na hora de embalar alguma coisa É bem mais fácil Do que você ficar amarrando Então eu tenho esse daqui No vermelho Tem bastante, ó E tenho no azul, tá? No azul e no vermelho Esses fechos aqui Tenho também, gente Guardanapo Ó, esses aqui São guardanapos Que já foram abertos, né? Que sobrou, ó Aí eu tenho no azul No vermelho Amarelo e o preto, ó Então tenho esses aqui Sobrou bastante, ó Que tá aberto E pacote fechado Eu tenho um pacote no vermelho Fechado E um pacote no azul Também fechado, tá? De guardanapo É, na parte descartável ainda Eu tenho copos Tem dois pacotes de copos Aqui tem um pouco, ó Tá vendo? Tá aberto, ó Que o pessoal vai abrindo, né? Eles abrem um pacote Aí abre outro pacote Vem de usar tudo um só, né? Mas eles vão abrindo Aí tem um pouco desse E um pouco desse daqui, ó Aí eu acho que eu vou comprar Só mais um pacote, né? Só pra ter certeza Que não vai faltar, né, gente? É... Tenho, gente Um pacote de colherzinha Fechado Ó, tá fechado 50 unidades de colherzinha azul Tenho aqui que sobrou, ó Garfinho vermelho E garfinho azul Tem um pouquinho de cada Esse daqui foi o que sobrou Pacote fechado Garfinho preto Com 50 unidades Pacote fechado Colherzinha amarela Ó Pacote fechado também Pacote fechado Colherzinha azul Então tem bastante talher aqui, gente Olha isso Não vou nem usar tudo E pacote fechado Garfinho azul Então, de pacote fechado Gente, olha a quantidade que eu tenho, ó Tem um pacote de garfinho azul Dois pacotes De colherzinha azul Dois pacotes fechados De colherzinha azul Um pacote de colherzinha amarela E um pacote de garfinho preto Tudo pacote fechado Então, de aberto Que eu tenho é só esse daqui O vermelho e o azul de garfinho, ó Então, tem bastante talher De fundo rendado, gente Eu tenho um pouquinho de cada, ó Tá vendo? Tem um pouquinho do amarelo Um pouquinho do verde Um pouquinho do vermelho Um pouquinho do azul, ó Tá vendo? Tem um pouquinho de cada Mas eu vou estar usando também Pratinho Eu tenho um pacote desse pratinho aqui Tem 10 unidades O pacote tá fechado Então, tem um pacote desse pratinho aqui E um pacote desse pratinho aqui Que é pratinho maior, né? Então, tá fechado Então, tem 10 unidades desse prato maior aqui também De descartável De descartável não, gente Parte de acrílico Essas coisas pra personalizar Eu só tenho essa 5 garrafinhas aqui, ó Que foi a Zizí que nos enviou o ano passado Então, tenho 5 garrafinhas dessas daqui Com a tampa vermelha Tenho essa tinta amarela aqui, gente Porque ela tem um pouco de tinta E eu vou estar usando ela Pra poder pintar as bandejas, tá? Então, as bandejas de MDF Que eu vou receber Então, eu vou estar reutilizando essa tinta também Não vou comprar tinta amarela E uma coisa que eu vou reaproveitar, gente Ó, fica de dica aí pra vocês São esses tubinhos de MM Ó, o Lorenzo sempre Meu marido sempre compra, né? Pro Lorenzo Esses tubinhos, né? De MM, ó Aí, eu guardei Que eu podia reaproveitar pra alguma coisa Na festa dele, né? Ó, então eu tenho o verde O amarelo Azul e vermelho Gente, ó, tá vendo? Eu vou reaproveitar, né? Vou higienizar Vou tirar esse adesivo aqui Vou personalizar algum adesivo E colocar aqui por cima, né? E vou colocar a balinha aqui E vou estar colocando no kit das crianças, tá? É... Vou dar pras crianças esses tubinhos aqui Então tem um de cada cor, ó Vou estar reaproveitando também E é isso, meus amores Tudo que sobrou de descartável É... Aviamento Tudo que sobrou Eu vou estar reaproveitando esse ano Só gravei pra atualizar vocês mesmo Do que sobrou, tá bom? Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra ficar por dentro de todos os outros vídeos Que eu postar, tá bom, meus amores? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau